A CIDADE NO BRASIL Dice, quiero volver a empezar, quiero volver a empezar, Señor. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, con el principio que conocí. Quiero liberar a qué sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que vi cuando recibí tu beso. Quiero volver a empezar otra vez. 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 Quero volver a empezar outra vez E volver a noscer com o de dulce o amor E revivir o cuento de nosso primeiro amor Necesito regresar a ti que vivi quando recibí perdão Quero volver a empezar outra vez Quero volver a empezar outra vez Quero volver a empezar outra vez Quero volver a empezar Com o coração te enxergo Com o coração te enxergo Com o te enxergo E volver a empezar a sentir Quando mi deseo era vivir Toda mi vida para ti Necesito regresar a ti que vivi quando recibí perdão Quero volver a empezar outra vez Quero volver a empezar outra vez Com o coração te enxergo Com o coração te enxergo E revivir o cuento de nosso primeiro amor Necesito regresar a lo que viví quando recibí tu perdão Quero volver a empezar outra vez Eu quero voltar a empezar, Senhor Eu quero que meu coração volteasse, Senhor Como o rio no principio Aleluia, quero que meu coração te humilca a ti a invasión Senhor, vamos a vir a tua casa todos os dias Senhor, vamos a buscar tu ropa na mañana Senhor, vamos a permitir, oh Padre, aleluia Que é a importancia, Senhor, que me rodea, Deus meu Apague esse fogo, Senhor Eu quero voltar a empezar outra vez Aleluia, Senhor, eu quero que meu coração Que é necessário inventar de novo E cantar apoiando a estima Que é a tua própria prudência Que é a tua própria força, Senhor Aleluia, Senhor, eu quero voltar a empezar, Padre Que é a tua própria força, Senhor Aleluia, Senhor, queremos voltar a empezar, Padre Que é a tua própria força, Senhor Que é a tua própria força, Senhor Que é a tua própria força, Senhor Eu quero voltar a começar, eu quero voltar, Senhor Eu quero voltar para começar, Senhor Eu quero renovar, Senhor, que me linda, Senhor Em torres a olhar para você Oh, Santo, Santo Oh, Santo, o Senhor está decidido a dar-lhe uma nova oportunidade Oh, Senhor está decidido a dar-lhe uma nova oportunidade Aleluia Para Deus, irmãos, é muito importante Para você, irmãos, que não tem preços Aleluia, Deus, sua vida por ti Ele deu sua vida por ti Aleluia Senhor, que não desprezasse Desperdisse Aleluia, Senhor Esta oportunidade que nos dá de voltar a enfrentar Com um coração, Senhor, que anda, Senhor Que sufra, Senhor, por tu obra, Padre O coração, Senhor, a luta O coração, Senhor, como tuyo, Padre Volver a empezar Otra vez Volver a los tiempos de luta y concior E revivir o fogo de nosso primeiro amor O coração, Senhor, a luta, Senhor E revivir o fogo de nosso primeiro amor O coração, Senhor, a luta, Senhor, a luta